Opa! Aqui quem fala é o Thiago Leifert, e ao meu lado está o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão! Vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. E essa é a escalação do time anfitrião. Veja a escalação do time visitante. E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. A segunda parte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Nessa dividida a bola sobrou. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? A marcação chegou junto e tocou a bola pela linha de lado. Dodô. E a bola muda de dono. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Mandou direto. E a bola subiu, subiu. Continuou subindo e foi para fora. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mandou para o gol. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Marcos Guilherme. Entregou a bola para a defesa. Posicionado assim, o time pede para levar pressão. Brigou pela bola. Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Gabriel Busquilha. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Dodô. E ele manda o perigo embora. Apresentasso para o adversário. Marcos Guilherme. E ele manda o perigo embora. Ah, perderam a bola. Pressão bem feita para roubar a bola ali no meio. Deu certo. Bola enfiada. Pode ser perigosa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Tenta arrumar espaço na lateral. Chegou o desarme tocando pela linha lateral. Gabriel Busquilha. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Olha quem saiu da área para armar a jogada. A bola se perde em lateral. Gabriel Busquilha. Se cruzar a direita é meio gol. Sobrou visão de jogo. Sobrou visão de jogo. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Bola enfiada com consciência. Bola enfiada. Boa abertura de jogo. Boa abertura de jogo. Arriscou. Ele pegou de raspão. Não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Olhou para a área. Vai cruzar. Agora a defesa levou a melhor. Cruzou para a confusão no meio da área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. O juizão coloca ponto final e um primeiro tempo sem gols. Um dos lados pode comemorar muito esse 0x0 no intervalo, hein, Caio? Foi um jogo de um time só até aqui, Thiago. Isso já deveria ter aparecido no placar. O juizão soltou o cronômetro, apitou. Bola rolando. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Mandou direto. E a bola subiu. Subiu. Continuou subindo e foi para fora. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Vamos ficar de olho nesse ataque. Mandou para o gol. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gabriel Bosquilha Apareceu muito bem a defesa Bola com a defesa agora Afastou o perigo dali do jeito que dava Substituições nas duas equipes Vamos ver quem acertou Está prendendo demais a bola Arriscou para o gol Arriscou para o gol Tentativa do gol Carimbou a zaga A bola se perdeu pela linha de fundo Escanteio de novo, escanteio de novo, escanteio de novo, escanteio de novo, mais uma chance de jogar bola na área O combate teimoso persiste no placar. Bola enfiada que pode levar perigo. Buscou os companheiros na área. A bola está solta ali. O time pode sair em velocidade para o ataque. Bela bola enfiada. Gabriel Busquilha. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Bola enfiada com consciência. Nenhum trabalho para o goleiro. Brian Ruiz. Passe bem interceptado pela defesa. Vem o cruzamento rasteiro. E está lá dentro. Gol! O time estava sendo dominado. E encontrou um golzinho, Caio. Aquele exemplo clássico de como se ganha o jogo com uma bola no final, Thiagão. Se o time soubesse segurar, vai garantir esse 1x0 até o final. Santos em vantagem. Restam 20 minutos de futebol por aqui. E... Perdeu a bola nessa dividida. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Próxima bola fora. Vai mexer no time o técnico da casa. A Lomerovic. Gabriel Busquilha. E ele jogou a bola para o Mato. Presta nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Olha que boa chance. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sem garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. A bola veio milimétrica e aí foi só mandar para a rede, Caio. Não foi um cruzamento, Thiagão. Foi um passe. Cabeçada matadora para fazer o gol. Deu uma pane na defesa que permitiu a cabeçada no gol. Marcos Guilherme. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. O passe não chegou. Olha que linda a bola enfiada. Gabriel Busquilha. Vamos ficar de olho nesse ataque. Cortou para dentro. Bateu! Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. E vem substituição, hein? Boa longe do gol. E vem substituição, hein? Bom lá. Boashythmia. cruzamento cruzamento pro meio da área cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo salvou o goleiro quase Thiago eu quero ver o replay mas acho que não entrou não ele tirou em cima da linha Gabriel Busquilha o adversário vai bem no corte interrompe a jogada tá aí o apito final deu peixe, vitória do Santos hoje e aí está fim de jogo, o time perdeu o clima vai estar pesado no vestiário não tem como, vai estar e uma derrota nunca faz